Fala Piazada, estamos iniciando mais um podcast pra vocês, eu sou o Thiago Lourenço, estamos aqui como sempre aqui também com o meu parceiro Felipe Bueno, como é que você tá? Fala irmão, eu tô bem pra caramba e você? Tô bem cara, achei uma maravilha aqui o que aconteceu, que eu cheguei tá diferente Hoje tá diferente rapaziada, o estúdio é o mesmo, mas o formato tá totalmente diferente Hoje estamos de frente a frente aqui, tô perto aqui do bravo, do homem, sei como é que vai ser esse podcast hoje, não sei Mas então pessoal, queria primeiramente agradecer né Thiago, mais um podcast Queria começar agradecendo aos nossos patrocinadores né, que é o que faz o Piazada Cast acontecer Agradecer então Felipão A Masal, nossa produtora Masal 360, pra você que quer gravar seu podcast, você quer gravar um clipe musical, você quer gravar seu jornal O que você quiser gravar na Masal 360 você consegue Então se você quiser gravar, procure o Masal 360 que você vai ser muito bem recebido E é isso aí, pessoal aí da nossa produtora, estamos de parabéns Não tem igual Não tem igual E também final de ano chegando, rapaziada que vai pra praia, vai daquele rolezinho, quer tomar aquela gelada Não tem a melhor de Pinhais das Aranha Beer, do nosso parceiro Giovanni Então você quer garantir aquele combão Aquele combão maroto Aquele combo top, nos melhores preços Vai lá, Rua Graça Aranha, número 525 Vargem Grande Pinhais Fala que veio pelo Piazada Cast, Thiagão Vai ganhar um descontinho Que o homem vai dar desconto E o homem tá feliz, né? Tá feliz, tá com um sorriso aqui, ó Tá feliz demais Na hora aí, por que ele tá feliz? Ah, o time dele não tá aquelas coisas Mas no final de semana ele ganhou um salve do Rafinha, né? Que ele é apaixonado pelo homem Rafinha, gente finíssima, a gente encontrou ele no Jogo das Estrelas que teve os nossos parceiros da Fute Pro Jogo sensacional, né, Thiago? Top demais, cara Eu até metei o gol com o passe do homem, do Rafinha, rapaz Joguei com o Bruxo, cara Você não tem ideia Pra quem não viu, acompanha lá no Instagram Lá no nosso Insta, lá Ó, com o Bruxo Com o Gabriel Jesus Paquetá Meu Deus, cara E Vini Júnior Que isso, cara Vini Júnior Você é louco Meu Deus Só a nata Só a nata Você tá doido? E nosso convidado de hoje, Felipão? Rapaz, o homem tá internacional, hein, Thiagão? Então, ó Nosso convidado de hoje, rapaziada Como eu tava falando aqui com o Felipão Era pra ele ter colado aqui com a gente no início do ano Só que o homem é outro patamar, né O homem tava fora do Brasil Daqui a pouco ele vai falar onde ele estava E onde ele, né Vai voltar Creio eu E o homem jogava futebol aqui no Brasil Em vários clubes aqui do Brasil Como eu disse aqui agora Não deu pra ele participar Porque ele estava fora Mas ele vai contar aí Ele é jogador de futebol profissional E o nosso convidado de hoje é o Oberdan Alionso Agora acertei, né? Agora acertou Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, cara Agradeço a vocês pelo convite aí Igual você falou Era pra gente estar aqui antes Mas pelo ocorrido Que aconteceu Coisas boas aconteceram, né? Vamos dizer assim Mas hoje a gente tá aqui Pra gente tocar uma resenha É isso aí, cara Isso é bom demais, né? Bom, deixa eu te perguntar E agora tu tá de férias? Como é que tá? Fala pra gente ir Agora descansar um pouco, né? Descansar? Descansar um pouco Pegar a família Passear Rever os familiares Que ficaram aqui no Brasil E agora aquele momento de descanso Período curto Mas dá pra aproveitar legal É, você fica até quando aqui? Eu fico até dia 31 Aí pra resolver Se eu volto ou não Vamos ver o que vai acontecer Ah, então tá meio incerto ainda É, eu fui de empréstimo Pelo Figueirense, né? Aí falta eles arrumar os detalhes aí Com o meu empresário É, não sei se já resolveram ou não Mas eu tô no aguardo No telefonema aí Oh, cara Imagina, deve ficar meio ansioso ali Pra saber, né? Ah, fica, né? Fica Cara, então assim Como eu disse ali Você tá jogando fora do Brasil, né? Fala aí pra galera Qual clube você jogou Em qual país que é Pra galera tá por dentro Ah, você deu uma exagerada, né? De falar que eu tenho jogado Em vários clubes do Brasil Joguei em poucos clubes aqui Joguei no Rio Branco Comecei no Rio Branco de Paranaguá É, onde eu comecei a jogar campo Depois eu fui pro Cascavel Do Cascavel Fui emprestado pra alguns times aí É, pra jogar a segunda do Catarinense Joguei 23 do Curitiba Aí pra parar no Figueirense Aí do Figueirense Fui pra fora no Popo Hang E é na Coreia do Sul, né? Coreia do Sul Caramba, é longe, hein? Passou de um já é vários, né, Thiagão? Meu Deus Tem essa Vários clubes que o homem passou, né? É, não E dava aí, Thiagão A gente tava vendo uns gols do homem lá Irmão, mas assim Fala pra gente Como é que começou Essa questão do futebol na sua vida? Desde moleque Você já falava Cara, quero ser jogador Fala como foi o início pra gente aí Cara, eu acho que é o sonho de geral Da maioria aí Igual você me fala Pros guerreiros aí Em um em um milhão, né? É, eu fui o escolhido Lógico, eu vim com um dom Igual vários Vem aí Mas eu fui escolhido E tá no momento certo A pessoa que me levou lá pro Rio Branco Tava ali no momento certo Me escolheu pra Pra eu tá podendo Tá exercendo essa função Realizando esse sonho Tem vários Conheço vários jogadores aí Que não recebeu essa oportunidade Eu, graças a Deus Fui o escolhido E consegui aproveitar o máximo aí E tamo E tamo correndo atrás sempre aí Não dá pra parar Tá certo Você já sempre jogou campo? Como é que foi esse? Você era do Futsal? Como é que é? Eu sempre joguei salão Sempre salão? Sempre salão Sempre salão É Tanto que eu falo Eu brinco Brinco não, né? Era um fundo de verdade É Se eu tivesse recebido Uma proposta antes de salão Acho que eu não ia pro campo É Mas do fato de não ter aparecido Surgiu o campo primeiro, né? Aí acabei indo pro campo Mas eu creio que Se tivesse uma proposta Pra mim ir pro salão Eu Eu não queria pro campo Mas o destino quis assim Deus quis assim Então Deixa acontecer Então Então você começou Em Pinhais, né? Na quadra de salão Ali do Poli Comecei no Poli Poli esportivo Então a galera de Pinhais Tudo conhece você ali, né? Conhece Ah, nasci ali, né? Nasci ali Cresci ali A gente viu tudo ali Minha avó Meus tios Tudo ali também Então a gente conhece Bastante Bastante gente ali Daí então você pegou Você começou a jogar ali no Poli Nem imaginava que ia ser Jogador de futebol profissional Nada Começou ali no salão Aí alguém Enxergou você ali E levou pra jogar o campo que você falou Aí ali você se descobriu E falou Pô, acho que eu levo o jeito aqui É, ali o cara fez uma aposta, né? Fez uma aposta Eu nem imaginava Quem imagina, né? A gente, lógico Tem um sonho Mas a gente sabe A dificuldade Tanto que Antes de ir pro Rio Branco Já passei por Por algumas Vamos dizer assim Umas peneiras Um teste Que fala antigamente, né? Que também não deram certo Questão de valores É... Aí vai acabando A esperança O sonho assim, né? Aí a gente começa a brincar Por brincar Moleque Acaba se distanciando Do sonho Mas igual eu falei Eu fui o escolhido Da vez E jogava no pole ali Treinava com o Bruno Jogava os campeonatinhos E ali foi Fui 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 todo dia praticando ali Todo dia não Treinava três vezes a semana No pole, salão Salão E gostava muito, né? Minha mãe às vezes Tinha que dar uma brecada Se não se deixasse Faltava aula pra Pra ficar jogando Pra ficar jogando E E teve um certo dia Eu Um O Luciano foi lá Foi meu primeiro empresário Chegou lá Falei Ah, gostei desse garoto Vou levar ele lá Lá no Rio Branco Ele tinha uns contatos lá, né? Coloca eu pra ver O que ia dar lá no campo Aí eu corri o campo inteiro Ixi Nunca joguei campo, né? Salão É muito diferente O nosso movimento tá muito, né? Exato Aí eu falei Onde eu vou me posicionar aqui, cara? Aí onde Onde a nega tava ali Eu tava Tava correndo Tava atrás Tava ali Aí até que chegou O meu primeiro treinador Falou Não, calma Vem aqui Pegou Assim, assim e tal A gente foi aprendendo Como que funciona Ele que mostrou pra você Qual posição que você ia Isso Ele chegou e perguntou Você joga do que no campo? Falei Eu sou ala E ala no campo É atacante E eu só sabia Que era ala Pivô Fixo Quase que veio do salão, né? Aí ele Não Esse cara não é atacante Não é Eu não sou habilidoso, né? Não sou rápido Não sou Não, vem aqui Colocou eu de volante Falei Aqui Dá uma chegadinha nos outros E eu tenho um preparo físico bom, né? Aqui é seu lugar Daí então você joga No meio, né? Jogo de primeiro e segundo volante Joga Corre tudo ali, né? Ah Cara, tem que Aí a partir daí então Você ganhou espaço ali no Rio Branco Eu fui pra base Eu tinha 17 pra 18 Já tava meio que estourado já Pra jogar no futebol A idade já tava no limite Aí peguei Comecei na base Fui bem no Paranaense Pelo Rio Branco Aí em 2013 Subi pro mesmo ano Subi pro profissional Aí ali Ali começou tudo Aí depois do Rio Branco Como que foi? Foi pra qual clube daí? Fiquei 3 anos Foi 3 anos 3 anos no Rio Branco E dali Acabou meu contrato Eu tinha largado Falei Larguei Porque daí Fiquei 3 anos sofrendo, né, cara? Meu salário já era O mínimo Meu salário Ganhava lá 600 pila E mesmo assim Os caras 3 meses de campeonato Mesmo assim Os caras atrasavam Isso é louco Aí quando era eu A negavé Era tranquilo, né? A gente se virava Vamos correr atrás É o sonho Mas daí veio meu filho Meu primeiro filho Eu falei, não Ou é isso Ou é meu filho, né? Comida na mesa Aí larguei Acho que deu o quê? Um mês, dois meses Fui trabalhar com um amigo meu Numa loja De bateria Imagina Tinha largado o estudo Larguei o último ano de estudo Aí até voltar a estudar Eu falei, ah não Vou continuar Vou começar a trabalhar com meu amigo Vendendo bateria E vou jogar Amador, né? Curitiba Tinha recebido umas propostas Falei, ah Vou jogar bola Amador Tudo final de semana E vou trabalhar, né? Ganho bem mais Que eu ganhava lá no Rio Branco Tira uma moeda no Amador É, os caras tiram de legal E é um campeonato bom, né? De um nível bom Vou estar fazendo o que eu gosto Vou trabalhar E vida que segue Aí eu indo treinar No caminho, no carro Esse meu parceiro Regis Aí chegando no caminho Meu telefone toca Ah, e aí Gustavo Como que tá a tua situação E tal Falei, ah, tá sim Assim assado É Tava sem empresário Já na época Ele, ah, vem aqui Pro Cascavel X Deu Putz, X, mano Vou jogar Final de semana Vou começar a trabalhar Vou ganhar bem mais Que esse X aí, cara Putz Daí conversei com a minha esposa Conversei com o meu parceiro Com o Regis Também Aí, cara O que eu faço? Não, vai É teu sonho, mano Tenta a última vez, né, cara Tentar lá Se não der Aí fui lá E graças a Deus Deu certo E tenho muito a agradecer O clube do Cascavel Por ter abrido a porta Sabia da minha idade já, né? E mesmo assim Eles abriram a porta E graças a Deus A gente tá aí no caminho Quando você foi pro Cascavel Você tava com quantos anos já? Eu tava com 21 21 Não, é Não, 23 já, né? 22 É, eu tava com 22 22 anos já E você fica quanto tempo no Cascavel? Aí eu fico Eles Eu fui Eles fizeram o contrato Depois desse sub-23 Fizeram o contrato de 4 anos comigo Fiquei 4 anos lá 4 anos 4 temporadas Aí você disputou Paranáense? Não, eu peguei desde o início lá também Cheguei lá Era biliche Cheguei lá Falei, não Não vou ficar sofrendo de novo De novo, não Eu morava debaixo da arquibancada Lá no Rio Branco Falei, ah, mano Chegar tudo de novo Aí minha esposa e meu parceiro Não, calma, cara Fica aí, relaxa Fica tranquilo Mas de início Ela foi pra lá também Ou ficou em critico? Não, só fui eu Não tinha como, né, cara Só você? O valor não era alto Pra manter lá, né? Era um sub-23 Era a base, né? Aí não tinha condições De alugar um apartamento Manter eles lá, né? Aí que eles ficaram aqui na casa Que a gente tem aqui E eu mandando dinheiro E ela segurando as pontas Ela também começou a trabalhar E a gente ia se virando Mas então lá no Cascavel Lá você começou a ver Que era possível Você se tornar Um jogador profissional Cara, eu vi Que o projeto deles Estava progredindo Porque igual eu falei Eu cheguei lá Era um monte de beliche No saguão Era um barracão Um monte de beliche No saguão Nossa, uma negada, mano Uma negada Muita gente Sub-23 Sub-17 Um monte de gente Falei, putz, mano Aí os caras Não, abraça o projeto Que vai ser bom E foi acontecendo Ah, os caras mudaram Deu acho que Dois semanas Os caras mudaram a gente O Sub-23 Pra uma casa E eu vi que foi Progredindo as coisas Aí eu falei Não, vamos abraçar o projeto Abracei o projeto E fiquei lá Quatro anos Saí agora Pro Figueirense Dois anos atrás Se não Ia estar lá até agora Mas aí assim Quando você estava jogando Lá no Cascavel Quando que foi O primeiro jogo Que você viu assim Pô, tô jogando Contra esse cara, mano Pô, o bagulho Tá virando Você lembra Qual o jogo que foi Que você percebeu isso? Cara Eu acho que Eu percebi Que eu realizei Meu sonho Quando eu Foi num jogo Contra o Curitiba, mano Lógico Tem a questão De A questão da estreia Que também é uma Uma sensação Única, né Se tá realizado ali Mas Eu tava no Rio Branco Ainda a gente jogou Contra o Curitiba Aí o Alex Tava lá Nossa O Alex Fez chover, né Como sempre, né Aí ficava olhando Falava Caraca, mano Acho que Se eu parasse De jogar bola agora Tinha valido Eu já podia Falar pro meu filho Ah, joguei com tal cara Vi o cara jogando ali O cara Entendeu? Aí eu acho que foi Uma coisa que me marcou Eu acho que Dali pra frente Era Plantar pra colher, né Eu sabia que o Moro Ia colher, né Sabia que o Moro Ia colher Mas então assim Também foi muito Da sua esposa E do seu colega ali Porque às vezes Se eles não tivessem incentivado Eles não tinham Por mim mesmo Eu tinha Ah, não, mano Jogar Todo final de semana aí Arranjar um servicinho aí Correr atrás Tranquilo Perto da minha família Sem me preocupar Então nesse período Que você sai do Rio Branco Você pensou em desistir? Não Larguei Eu tinha largado Larguei Falei Eu preciso arranjar um serviço Aí o parceiro Não, calma aí Enquanto isso Eu não arranjo o serviço Pra você esfriar a cabeça Vem aqui na minha loja Ele trabalhava Pra um colega dele ainda Aí eu ia lá escondido Ele dava da comissão dele E nós ia rachando Até ele abrir a loja dele Ele abriu a loja dele Eu continuei trabalhando com ele Aí até que surgiu Essa oportunidade Do Do Cascavel Aí eu falei Ah, é a última cartada Vambora E hoje em dia Você tem contato Com o pessoal do Cascavel Ainda assim? Tem Tem, pô Nós estava A gente voltou De ontem de lá Ontem Ficamos lá Três dias Deu Ficamos três dias lá Fui lá visitar Meu compadre que está lá Fui visitar o CT E tal Os caras me receberam bem Eu tenho portas abertas lá Igual eu falei É um clube que Que me ajudou muito Então não tem como Não marcar na vida E como é que foi Essa saída, mano Do Cascavel Para o Figueira Como é que chega Essa proposta Em que momento Que você estava Na tua vida Você falou Cara, foi a hora De eu sair Como que foi isso? Cara Tanto que O meu empresário Fala até hoje Que ele que me ligou Eu não tinha nada Assinado com ele Aí foi no jogo Da Copa do Brasil Copa do Brasil A gente jogou Contra o Figueirense E ganhamos Eliminamos eles Eliminaram E eu fui bem Joguei bem Mantendo uma regularidade E Depois de uma semana Esse que são meus empresários Na atualidade Me ligaram E eles que estavam Organizando O clube do Figueirense Aí me ligaram Perguntou E aí Quer vir para o Figueira Aí eu falei Figueira Time de tradição Time jogou Já Série A Visibilidade Já aumenta Para a minha carreira Coisa linda Só que o Figueirense Estava numa situação Muito complicada Financeiramente Tinha quebrado E tal E eu estava Me estabilizando No clube Já tinha me dado aumento Minha família Estava bem estabilizada Ali A gente já acostumado Com a cidade E eu não queria Mais ficar dando Bote errado Falei Ah mano Não preciso ficar rico Eu mantendo Minha família aqui Tendo uma estabilidade E vamos se organizando Hoje está rico já Não Longe ainda Aí Os caras me convencendo E eu colocando Esse detalhe Falei Minha preocupação É salário atrasado Imagina Eu tenho filho Para criar Aí tive meu segundo filho Também lá em Cascavel Falei Agora não posso mais Ficar Ficar dando Dando o bote errado Aí fiz o acordo Dos caras O cara Não Vem Vem Pode ficar tranquilo A gente faz um acordo Então beleza Vamos embora Vamos ver o que vai dar Entreguei na mão de Deus E Deu certo Fui lá Dei meu melhor Partiu Floripa Partiu Floripa Partiu Floripa E no Figueira Você se adaptou bem Assim Com o pessoal Tudo Era outra estrutura Já É outra É outra É outra estrutura Não que é do Do Cascavel Hoje em dia Do Cascavel Tá muito boa Igual eu falei Eles abraçam Fizeram um projeto Ali muito bom No clube E hoje em dia É um dos melhores Do Paraná É Questão de estrutura Assim De organização De clube Figueirense já tem Uma estrutura Também Igual eu falei Já jogou Serie A Time de tradição Centenária Então a estrutura Também lá Era muito boa E a gente Eu cheguei lá A gente não fez Uma campanha boa Na série C Não conseguimos Classificar Aí já no outro ano A gente fez Um catarenense bom Uma série D Uma série C boa Quase Por detalhe Não subimos E aí que foi A trajetória boa Também Fiz uma campanha Muito boa Lá A torcida lá Te ama Gosta Gosta Ela gosta demais A torcida também Fantástica Que é a torcida Que gosta mesmo Do clube Não é de hoje Também Incrível Que em 2012 2013 Eu fui pra lá Também Fui fazer um teste Fiquei um mês Lá Não fiquei Aí voltei Em 2021 Voltei em 2021 Pra ficar E a tua estreia lá Como é que foi Lá no Figueira Cara Minha estreia Passou um filme Né cara Passou um filme Porque igual eu falei Em 2012 2013 Eu fui fazer um teste Lá Os caras não ficaram Comigo E agora eu voltando Lá como contratado Os caras vindo Atrás de você Entendeu Então aí Futebol é muito louco Por causa dessas coisas Né cara O mundo O mundo dá voltas Assim Extraordinárias Aí minha estreia Na verdade Meu primeiro treino Quando eu pisei lá No Scarpelli Eu olhei aquele gramado Nossa Tapete Tapete Aí Dois malucos do meu lado Reclamando no tapete Cara E eu Acabando de chegar Na minha cabeça Falei Por que esses caras Tão reclamando no tapete Nunca jogaram lá Né Nunca jogaram no Veisopão Tá maluco Um dos melhores campos Também tapetinho Ali no Veisopo Mas pô Não dá pra comparar Com o Scarpelli Da vida E os moleques lá Reclamando Falei Que isso É os ruins Impressionante Tá louco Mas vida que segue lá Eu fui muito feliz Que a torcida gosta De mim pra caramba E vamos ver Vamos ver Que o futuro tem Preparado Pra gente Teve um jogo Que te marcou Lá no Figueira Teve né Teve na final Da Final da Recopa Que a gente teve Final da Recopa E na semana O pai Do meu Do meu amigo Faleceu Aí eu tinha Falei Pro 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 Cunhado Falei Vou fazer o gol Pra ele O tio Viu o maior Fazer o gol Fazer o gol E fiquei com isso Na concentração Tava tristão Que o tio Viu a gente crescer Na rua A gente vivia Na casa dele E fui lá Consegui fazer gol Fiz o do empate O da virada Numa final Lá dentro Da casa do Havaí Acho que foi nisso Que daí A torcida Me abraçou Mais ainda E daí Foi o gol Da rodada Se não me engano Eu vi que passou Até na televisão Então Esse gol Da rodada Já foi Pelo Campeonato Catarinense Foi outro clássico De lá dentro Da Scarpelli Eu falei Não Vou ter que manter A sequência Pelo menos Mais um gol Tem que fazer Nesse clássico Aí fui lá Consegui fazer Mais um gol Ganhamos de 4 a 1 O jogo Atropelamos Então você gosta De fazer gol Em clássico Mesmo A gente gosta de decidir A gente gosta de fazer gol A gente já não é bom De fazer gol Mas Papai do céu Tem abençoado a gente Fazendo gol Na hora certa Nos jogos importantes Então o jogo Que te marcou Foi esse Do clássico Que foi pro Havaí Que você fez o gol Do empate E o gol da virada Isso Só dois gols no jogo Você é louco Torcida foi um delírio Eu nunca sou de fazer gol Nunca foi De dois Numa final Na casa lá Dos caras Um clássico O maior clássico De Santa Catarina Quanto que acabou o jogo? Acabou 3 a 1 Os caras Saiu 1 a 0 Aí eu fiz o Do empate E virei 2 a 1 Nossa Aí logo em seguida Um chutei ainda No travessão Era pra fazer 3 gols Cara Deu desmaiar Não Deu desmaiar Dentro do câmera Não Tá louco O que tá acontecendo Pode acabar o jogo Mano Mas assim Qual que é a emoção? Tipo Você tá lá Realizando um sonho De criança Que você falou Tipo Meter dois gols Digamos Não é Igual o Gabriel Jesus fala Não é o meu forte O cara é um atacante Você na sua posição ali Imagine Pô Dois gols num jogo Aí quando você vê Aquela virada Tipo Todo mundo ao delírio Qual que é a sensação Pra você Mano? É Foi igual você falou Igual eu falei Eu não sou muito De fazer gols Mas igual falava Minhas amigas Nunca passei em branco No ano Eu sempre tô Sempre na presença ali Dando assistência Fazendo os golzinhos ali Então acho que O fato de eu fazer Esses dois gols Nas finais Nunca tinha feito Dois gols Num jogo só Ainda mais num jogo De relevância Entendeu? Eu sou volante Meio campo ali Fazer dois gols Ah cara Passa um filme Na cabeça Não tem nem como explicar Tanta coisa Sensação boa Que passa na Questão de segunda ali Que passa um filme Na cabeça Muito rápido A gente quer comemorar De um jeito E já quer comemorar De outro E adrenalina Mano é muito louco Não sei nem como Falar Pra você A sensação Que é na hora Mas é bom demais É bom demais Quando acaba o jogo Você fala Não tá louco Eu fiquei em choque Acabou o jogo Eu fiquei sentado Os caras vão comemorar Falei Vamos Vamos E eu sem acreditar Falei Caraca Fiz dois gols Fiz dois gols Numa final Do maior classe Santa Catarina E eu sem acreditar Nossa que loucura Mano Futebol E os caras Vamos Vamos E depois Vai cair da ficha Eu cheguei em casa Eu olhava pra ela E ela ficava dando risada Abria a porta E ela com a mão na boca Dando risada Dando risada Falei O que que tá acontecendo Que da hora Entendeu Mas isso daí É só fruto do Do processo Do trabalho Exatamente Eu sabia que uma hora Ia acontecer Eu não sabia que ia ser Tão Tão assim Sabia que eu recolhei Coisas boas Porque Eu trabalhei muito Não se me vangloriando Mas eu reconheço O meu trabalho Trabalhei muito Sempre nos treinos Até hoje Me dedico muito E não tem outro caminho Quem trabalha forte Corre atrás das coisas Lá na frente Pode até demorar Mas uma hora O negócio vem E vem bom E vem Impressionante É uma parada Que a gente sempre Comenta aqui Tipo Aqui vem Vem gente Graças a Deus Tá vindo muita gente Da hora Tá ligado A gente tá tendo Muito bate-papo maneiro Cada um no seu segmento Os caras sempre Até o último Daniel Eu falei assim Mano Qual que é o segredo Que você é diferencial Daí eu falei Trabalho O que você falou Daí eu falei Trabalho Aí tá A diferença E eu trabalho Com certeza Eu sou o primeiro a chegar Eu sou o último a sair Me dedico no que eu faço Eu sou o melhor E não tem igual Tá ligado Tipo assim Cristiano Ronaldo É tipo essa fita aí Tá vendo Eu sou mulher Ele falou tipo essa fita assim Mas é verdade Mano Mas eu acho assim E em todos os randos Exatamente É muito realidade Tá ligado Tipo A galera A gente sempre comenta A galera gosta de ver O final Ah o cara é jogador Só vê o fofo Mano Só o bonitinho Não vê lá Não é que é morando É debaixo do Bagão Pegando dengue Você é louco O clube me deixando No hospital Ninguém vê né Salário atrasado Vários perrengues Então tipo Isso a galera não vê Tá ligado A gente dá risada agora É corrido mano Você é louco E isso é geral né Não é só no futebol né Isso é geral É igual vocês aqui Os caras veem tudo bonitinho Mas ninguém sabe Quando desliga a câmera Que ninguém vê o correr Que vocês fazem Isso é geral É em geral Mas a gente sempre comenta Assim a questão Porque o futebol É uma parada que Mano é paixão Mexe com sentimento Então é Acho que é um bagulho Mais alucinante ainda né Tiago Não tem pra cabeça Caras jogador de futebol Imagina o irmão Pô meu irmão Caralho Jogador de futebol Esquece Você é louco Falando nisso A questão da família né Pô a família deve ficar Pode ser o contrário né O orgulho que deve ter Devejo jogando Pô reúne todo mundo ali Pô hoje O Berdan vai jogar Reúne a família inteira Vai ficar assistindo O cara jogar Se não tá no estádio né É legal É igual vocês falarem É o sonho né É o sonho Era o sonho dele E essa aí Já vem de sangue né Meu pai jogava Meu irmão joga Meu tio joga Então não tem como A gente pôr outro caminho né Então acho que vem de sangue E eu fui o escolhido Pra Pra tá Realizando esse sonho Em nome de todos né Que tentaram Muito massa E assim ó Qual que foi o jogador Mais cascagrossa Que você já enfrentou Você falou Não ah Esse aqui não dá mano O cara não pega esse cara Cara O jogador mais chato Assim que eu marquei Foi Atriviário Teve vários hein mano Teve vários Mas um chato Que me marcou cara Que eu marquei Deixa eu ver aqui Teve uns três Três cara Três Três carinhas chatos mano Um era um jogador Do coxa Tentando me lembrar O nome dele cara Um atacantezinho Do coxa Um beirada mano Cara Que pensa o cara Suportável mano Igor Paixão Não Não cheguei A enfrentar ele Cara Agora não me foge O nome cara Eu lembro que era Beirada do coxa Eu sou ruim pra gravar o nome Chato 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 Liso Liso Billy 12 Pra direita Pra esquerda E dar uma chegada E dar uma chegada nele Nada Caraca mano Porque se pega aqueles caras Que se dá uma chegada O cara fica brabo Que não entende A emoção do jogo ali Aí o cara apaga Os caras esquecem de jogar Mas não mano Pega esses caras Que Pega Se dá uma chegada O cara vai Vendo de novo Esses caras O perfil desses jogadores Pra mim é muito complicado Não dá pra escolher também Também faz parte do ofício Faz parte Fala pra nós um pouco Das malícias do jogo Então tipo assim Quando o jogo tá muito Foda ali Pra você conseguir Se encontrar no jogo Você pega e parte Pra outro lado Fala não Vou dar uma chegada No cara ali Esse cara tá me incomodando Vou dar uma chegada Ele vai apagar Mas acho que isso É universal já Acho que de todo Brasileiro Que joga futebol É lógico Não naquela maldade De encrenque Só matar o jogado Ali pra Dar uma chegadinha firme No cara É pro cara sair Tirar a atenção do cara Que você pega uns caras Ali também Que Concentrado Focado E que é complicado Mas brasileiro Sempre dá um jeitinho Tem uma maliciazinha Começa a falar muito No ouvido Cara Às vezes até xingar Apelar ali Porque ali Entrou dentro de campo Não tem as de amizade Várias vezes joguei Contra os meus amigos Falei Acabou Bom jogo Na hora de entrar no campo Valeu A gente conversa Resenha Entrou dentro do gramado Ali É minha família Contra a dele Entendeu Depois que acabar o jogo Que vocês iam marcar Vamos jantar Vamos Talvez ainda Não pode levar pro coração Tem que ser assim Se levar pro coração Já Rival mesmo Levou pro coração A partir desse momento É uma rivalidade monstra Mas várias vezes Não tô dentro de campo Lógico Sem maldade nenhuma É eu defendendo O meu time E ele e o dele Mas tem dessa Muito assim Tipo o Gosto falou Num clássico Lá Virada Você tá ali Num momento tenso Clássico Alguém vem Fala uma parada Pra te provocar Tem essa parada Tem Até no jogo Contra o Havaí Na final O zagueiro deles Nego Vez O cara rodou Um time grande Rodou no Brasil Só time grande Série A Até hoje Eu sofri uma falta E fiquei no chão Vai esperar um pouco E dar uma respirada Esperar Tamo ganhando o jogo Dar uma respirada Aí eu lembro Que ele chegou Levanta aí Levanta aí Por isso que vocês Não vão pra frente nunca E o cara Nego velho Experiente já Falando pra mim E pro outro moleque Levanta aí Por isso que vocês Não vão pra frente Aí beleza Da hora Ser nego velho De vez de dar um Falando um bagulho Masso pra nós E fica falando As ideias Beleza A vida que segue Nem deu muita moral Mas depois eu fiquei pensando O cara Já passou pra essa fase Já passou pra essa fase Tá quase se aposentando Em vez de chegar Lógico A gente sabe a adrenalina Do jogo caro Também não quer perder Mas os caras Têm que controlar O que fala Rola muita resenha Dentro do gramado Os caras que é maldoso Os caras apelam Vixe Senhora Para com isso Não precisa disso Vai jogar Vai jogar Fazendo sem juizê Jogador querendo ser bandido Meu Deus É o que mais tem O louco Já tem ameaçado Dentro do gramado Ah vou te pegar Sabe o que você tá mexendo O louco Que risia Acaba o jogo Vai lá fora Vida que serve Não acontece nada Olha pro moleque E aí cara Não acontece nada Mas nessa questão Graças a Deus Meu psicológico Sempre foi tranquilo Acho que foi um dos quesitos Que me ajudou A chegar onde eu tô Hoje Lógico Eu me cobro muito Pessoalmente Eu me cobro muito Mas a questão De os outros De fora falar Ou um jogador Vim pra falar Pra me afetar Acho que Coisa que não me agrega Eu consigo Deixar Passar despercebido Acontece isso também Tipo em redes sociais A galera Manda mensagem Pra você ter que ir cobrando Pô cara Você podia ter feito isso No jogo Manda Torcedor Manda Então Isso que eu falo Eu não posso Focar muito Nessas coisas Nessas Vamos dizer assim Críticas Lógico Às vezes você lê Uma crítica Que você vê Que é pra te apoiar Pra te ajudar Que lá na frente Te ajuda Tem um fundamento Lógico Eu consigo Beleza Vou separar isso E o que não for bom Tchau E vida que segue E eu não tiro Direito deles também Direito de cobrar É torcedor 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 Já ir criticar Até próprio Agente de clube E eles tem Direito deles Então tem que saber Tem que saber Separar Eu quero fazer Uma pergunta Você é coxa branca? Não Sou atleticano Você é atleticano? Atleticano E já pensou? Eu não sou aquele Torcedor fanático Gosto Nas antigas Comprei mais Aqueles de radio mesmo Tempo de Alain Bahia Nossa Nossa Cleber Lima Denis Marques Você estava no rádio Era molequinho Aí depois a gente Começa a jogar Hoje eu não consigo Nem sentir jogo Em casa Não consigo A gente acompanha Meio de longe Você já pensou um dia em jogar No Atlético Paranaense Já? Orra Quem nunca quer jogar Para o time que sempre torceu Imagina Mas a gente sabe É difícil ali É um clube grande também Muito grande Tem fazendo história Cada ano que passa E nada é impossível Com certeza Imagina o homem jogando Faracão Nada Ia ser legal Ia ser um sonho Um sonho realizado Também Para sentar Perto da família Tudo Jogar no time do coração Nem é questão disso De família Família sempre está perto É questão de jogar Igual eu falei Jogar no time Que você torce né cara Eu acho que é uma É uma sensação Deve ser uma adrenalina Quando eu fui jogar na arena Eu entrei e falei Caraca Estou dentro da arena Nossa Que loucura hein Nossa Vamos jogar Muda a chave Vamos jogar Mas você para assim Fala caraca O time que eu sempre torço Agora estou jogando Dentro do estádio dos caras É loucura mano É da hora Caramba Imagina Você é louco né cara Mas agora cara Você está jogando Aonde Em qual país Que você está agora Que a gente falou Tudo aqui ainda Do tempo que você está No Brasil Mas a gente não falou ainda Para qual time Você está jogando agora E qual país que é Eu estou Morando na Coreia do Sul Fui de empréstimo Por um ano Para o Hang Steelers Aí É um time Time bom lá Time grande lá Sempre está chegando A gente esse ano Conseguiu A gente conseguiu Ser campeão da Copa lá Depois de 12 anos Acho que foi 12 ou 10 anos Que eles não ganhavam o título A gente conseguiu Ganhar o título Para eles Você chegou lá E resolveu Não Eu não A gente conseguiu A gente estava no bolo ali A gente conseguiu A gente fez um Um elenco bom A gente se uniu Os coreanos Estrangeiros Brasileiros Tinha eu mais dois brasileiros O jogador E o preparador físico Era brasileiro A gente se uniu Legal ali Conseguimos Cara E como que você entende lá Mano Você jogar num time É só de coreano Mano Você fala Pô marca O coreano esquece Cara O coreano esquece Era mais inglês Assim Inglês pra salvar Porque coreano É algumas palavrinhas Só pra Que a gente grava Assim no dia a dia Mas dialogar Assim Só estudando Se estudando E eu já sou preguiço Os pés de estudar Faz quanto tempo Que você está lá Mano Fez 11 meses Fez 11 meses Me lesionei agora E voltei pro Brasil Pra estar aqui Você veio por causa da lesão Ou veio por conta Do prêmio de férias É acabou Eu vim antes de acabar lá O campeonato Porque eu me lesionei Não tinha mais o que fazer Pedir pra tratar no Brasil Eles me liberaram E aí acabou Faz umas Faz Final de semana passada Acho que é Final de semana passada Acabou o campeonato Aí volta agora Só em fevereiro Parece o campeonato deles Vocês foram campeão Da taça da Coreia? Copa Tipo uma copa do Brasil Ah pode crer Caramba E ficamos em segundo Da liga deles Tipo um brasileirão É ficamos em segundo Ó então É um time que sempre Tá chegando Sempre tá em terceiro Aí sempre tá disputando A Champions League Lá da Ásia Aí sempre tá beliscando ali Aí fazia 12 anos Que eles não ganhavam o título Só ficava na trave Aí conseguimos ganhar No ano que eles fizeram O aniversário 50 anos que eles fizeram Esse ano Caramba Aí conseguimos E como que foi A sua adaptação lá Porque pô Do outro lado do mundo Cara foi difícil Cara foi difícil Minha primeira Foi a primeira vez Que eu saí do Brasil Aí imagine lá Pro outro lado do mundo Num país Extremamente Diferente Não é Vou pra Portugal Que a língua já é meio Parecida Parecida Entendeu Lá muda tudo A alimentação As estações do ano Lá é muito extremo Calor É muito calor Frio demais Nossa frio Frio demais E eu cheguei na época Do frio né Nossa Travava as pernas No treino As travas Os caras davam risada Travava Achava que não ia aguentar não Vou mandar uma mensagem Pro meu Procedor físico Falei ó Ou você me ajuda Eu Não vou aguentar Não vou aguentar Obrigado Por causa do frio Fuso horário E muita intensidade Muito intensidade Falei caraca Eu muito tempo parado A gente ficou dois meses Por causa da Copa do Mundo Aí não é Não é a mesma coisa Você treinar Separado em casa Fazendo uma academia Do que Com os caras lá Aí eu falei Nossa não vou aguentar Aí aos poucos Fui me adaptando E me adaptei rápido Pensei que ia demorar Fui me adaptando Fui pegando logo Eu não sou fresco Questão de alimento E comia Comia as coisas Mas é difícil a alimentação Ah mano Tipo assim Não tem muita coisa Que tem no Brasil Como é que é essa fita aí Cara lá Tem cachorro lá Cara Agora é proibido É proibido Antigamente Nas histórias lá Tem uma Ainda Dizem né Eu não sei Dizem Eles falam lá Que tem algumas Como é que fala Mas colônia Não sei como Pode dizer Uns bairrozinhos lá Uns mais antiguinho Que eles ainda Que eles ainda Comem o cachorro Mas tipo na civilização Já é lei Lá não Não pode mais Não é proibido Se matar É prisão Mudou Mudou geral né Não pode mais não Tá E lá Pra Coreia do Sul Você foi Você levou Sua família Levou aqui Sua mulher Seus filhos Eu fui um mês antes Dois meses antes Eu fui Aí eles De lá Porque é muito frio Eles fazem Pra temporada Em outro país A maioria dos times Praticamente todos os times Aí porque é muito frio Por causa do frio mesmo Por causa do frio É muito frio Aí não compensa né Cara Pro jogador também Sofre muito né Jogar é outro Porque quando a gente volta Pra temporada Ainda continua frio Aí você já tá Seu preparo Adaptado já né Aí você consegue jogar Mas no começo Eles vão pro outro país Fica um mês Aí volta pra Coreia Nesse um mês Eles Eles ficaram no Brasil Aí quando eu voltei Eu organizei o apartamento Eles voltaram Aí eles foram pra lá Você falou A parada do fuso horário É muito diferente Não? Diferente Doze horas né Mas daí pra você chegar assim Tipo você saiu de noite Chegou lá a noite E ele falou É doze horas à frente né Igual a gente saiu lá Dia vinte e sete E chegamos aqui dia vinte e sete A gente voltou né Voltou no tempo mano Que doido Quanto tempo que dá de viagem Deu lá pra cá? Deu o que? Vinte e quatro? A primeira escala Deu De 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 Seul Pra Doha Deu Quatorze horas Essa pra vir agora E de Doha São Paulo Deu mais doze horas Caramba Tipo um voo direto Doze horas Não dois voos Não dois voos Quatorze horas direto Quatorze horas direto Quatorze horas direto Em cima do Marzão Nossa tá Mas a gente não vê nada né Fecha ali E dorme Acorda E mexe no Mexe no filme nada Não Primeiro voo Eu bebi quase Duas Dois fardinhos de Cerveja mano Falei não Não vou aguentar Ficar Vou aproveitar né Cara Tô de férias Falei ó Daí que foi Mas o segundo voo Foi complicado Doze horas Nossa Mano mas você gosta Da cervejinha Você gosta da resenha Toma cervejinha Como é que é o berê Fora dos gramados Gosto Não podia né cara Mas É uma coisa que não Que não vem me atrapalhando Eu consigo Eu consigo saber a hora A hora de aproveitar A hora de focar Então Não tem como eu dizer Que eu não gosto Gosto e gosto muito Nossa Onde é que você Tira Thiagão Nossa Sonegarek Que lute Dá uma brincada Dá uma acalmada E mesmo assim A gente fica braba ainda Achando que tá certo Mas não Gosto Gosto de um churrasquinho De uma resenha Uma cervejinha Nas férias Porque quando volta Não dá pra E lá na Coreia Tem lá Cerveja Eles bebem muito lá Bebem muito Cerveja mesmo Ou é outro tipo de bebida Cerveja Vodka As bebidas deles Tem o whisky Tem tudo Os mesmos coisas Eles bebem muito lá E os caras estão tudo igual Tudo parecido Nossa Idêntico Idêntico Você vai Convindo no clube Você vai conseguindo diferenciar Assim Mas você vê de longe Assim já Vixe Quem que será aquele lá Será que ele não é Cabe ele igual Os olhos puxadinhos Mas lá tem essa parada De ter o mesmo corno e cabelo E tal Tem os padrão dos caras Igual nós Que só degradê Americaninha Lá os caras tem a deles Nossa E parece tudo igual No meio do centrão Lá tudo É igual aquele vídeo que tem Que o cara chama o japonês Lá né E todo mundo parece japonês O japonês Que japonês O que é isso O cara fica bravo O cara é coreano Tá ligado Mas você viu Mano é muito engraçado O japonês Fica putaça Que japonês O que é isso Porque os caras Pô é tudo igual E mano E assim A parada de torcida Como é que é o povo É fervoroso Igual no Brasil Ou como que é Não Bem tranquilo Bem tranquilo Isso foi um dos Do É Foram uma das coisas Que Que eu fiquei mais admirado Porque Eles respeitam né Cara Tem muito respeito Lógico Você vê você na rua Assim Eles Louco pra tirar uma foto Com você Só que não é aquela Pessoa invasiva Eles respeitam Sua privacidade Aí você vê Que você olha pro lado Uma criancinha ali Com vergonha De chegar Com o pai Às vezes Chega e chama Vem aqui Aí eles vêm Mas acho que Eu sou muito respeitoso E dependente De resultado Agora a gente Jogou a final Da copa Saímos perdendo 1x0 Aí tava O meu irmão E o Maico Tavam lá Tendo o jogo E eles Como que é Se perder Torcida invade Torcida cobre Falei Não Suave O jeito que a gente Ganhar O jeito que a gente Perder Eles vão estar lá Vão fazer a fila Deles E vão estar pedindo Os autógrafos Mesma coisa Vão pra casa Coisa linda Coisa linda É que nem aqui no Brasil Com os caras pernas Vão do estádio É o Brasilzão Tá complicado Mano e aqui no Brasil Você já passou algum perrengue Nesse sentido Tipo No Cascavel Ou no próprio Figueirense Lá que a torcida Era doida Não sei Tipo de Alguma agulha inconveniente Quando você saiu com a tua família Teve alguma coisa Não cara Tranquilo No momento sim Não Teve lá no estádio Do Figueirense Que a torcida Reivindicou lá Ficaram chateadas Que a gente não conseguiu O acesso Mas em si Assim com a minha família Diretamente Assim Nunca aconteceu Graças a Deus É mano Que a gente vê Que o pessoal Tá muito no extremo Né cara Extremo Você viu lá Do Santos lá Os caras botaram fogo Nos ônibus Tudo Pá né cara Olha só O pessoal não tem Essa preparação Que tipo Mano é um time de futebol Pode cair Ah Os Santos nunca caiu Pô mano Mas é futebol E o complicado Se envolver Só o jogador Em si Beleza Mas envolve Família Imagina Criança Lá vendo Tudo isso Acontecer Traumatiza É um bagulho Que é direto Porque lembra lá São Paulo Cara Os caras lá É no CT do Palmeiras No CT do Flamengo Batendo Cobrando os caras Tipo É a cobrança Não vê a fita do Luan Lá cara Os caras pegaram A cara de pancada Eu acho que o fato De igual eu falei De torcida Querer cobrar O time em si Mas tem que saber cobrar Faz parte Faz parte Porque eles fazem parte Do show também Mas tem que saber cobrar Igual aconteceu agora O negócio lá do Santos Que os caras botaram fogo No carro Não sei de quem Na diretor Sei lá De jogador Pô É complicado Já vai pra uma outra linha Já é extremo Mas graças a Deus Comigo e minha família Sempre chegando Então você falou Que o seu irmão Foi Pra quem não tá vendo Daqui a pouco Que a gente vai falar Pra ele aparecer aqui O Bernardo tem um irmão Que a sósia é dele Ele tá aqui com a esposa dele Também Eles estão aqui No estúdio Você falou que levou Ele foi lá pra Coreia também? Foi Foi o primeiro voo dele Primeiro voo dele? Nunca tinha Não ficou com medo não? Muito tempo né mano 14 horas no avião Primeira vez de avião Ele vai pro outro lado do planeta 14 horas 12 horas Mas tomou dois fardinhos também ou não? Não bebe? Só você mesmo Esse daí é mais profissional Eu falo Se fosse ele jogador de futebol Eu acho que ele ia ser mais adequado Que não come carne Só comida saudável Não bebe Aí eu acho que ele ia Já ia tá na Champions League Aí né Peneu Caramba hein cara É em torno de família então né Daí você levou ele Foi só ele só de diferença? Foi ele e o amigo meu É Amigo meu Parseiro nosso também Pra assistir o jogo lá no estágio de vocês É não conseguiram assistir o jogo Queriam ver eu atuando né Brilhando É Usou ele Dando rola né É Pra eles pegar uma Mas eu machuquei né Mas eles pé Pé quente Foram o que? Quatro jogos? Cinco jogos Cinco vitórias Ganharam os cinco? Você falou que você machucou? Até a final Foram pra final Primeira final A gente conseguiu ser campeão Caramba Trazer vocês pra sua amiga Os caras zoam lá Os outros brasileiros O Vantos Ó tem que trazer Tua irmã ou tua amiga aí Próximo ano de novo Então na final Você já tava já de banco Já Já tinha machucado Eu machuquei Foi nas quartas Eu joguei as quartas E machuquei Aí fiquei de fora a semi E a final da copa Qual lesão que você teve? Tive ligamento colateral medial Não chegou a romper É Não chegou a romper Foi parcial Graças a Deus Tinha que dar uma esticada ali Mas não arrebenta É Não sei como funciona Meio que desfiou Alguns ligamentos Não chegou a romper Os ligamentos Se rompesse Era cirurgia Mas isso foi alguma entrada Ou você jogando Normal ali mesmo? Não sozinho Sozinho Minha chuteira travou No gramado E o meu joelho foi E meu corpo foi Com o peso em cima do joelho Aí eu Vou tentar mostrar aqui Foi feio Eu mandei pro meu Fisioterapeuta de confiança Que eu mandei Pra eles Aí ele falou Cara agradeço Que Você levou sorte Levou sorte Que podia ser cirurgia Aí você tava Tinha que ficar preocupado Cara a vida de jogador Eu acho que às vezes É muito ingrato Essa parada de lesão Né Thiago Aí ó Pra você ver Nossa cara Dá um Arrantei de ver Nossa eu também Gosto muito de ver Nossa Ah véi Você tá maluco Mano Foi feio Mano O cara falou Que eu me levei Você é louco Vamos colocar aí O lance Pra vocês Verem Na hora O bagulho já Tipo pegou preço Ali já Não na hora Eu senti estralar tudo Mano Falei Nossa Já era Aí o Zeca Eu percebi Não calma Vai dar Vai dar Falei mano Já era Não vou conseguir Levantei minha perna Já mole Já falei Caramba Mas aí agora Você tá fazendo o que Fisioterapia Tá tomando medicamento Daí não pode tomar mais Fisioterapia 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 E tem um tempo Assim já que você Vai tá liberado Já deram um prazo Cara O fisioterapeuta Falou que Até o Até o Final do ano Assim já tô melhor Já falta pouca coisa Já consigo dobrar Já consigo correr Fazer academia É alguns movimentos Só que me limitam Aí porque tá Com uma pequena Inflamação ainda Mas ele falou Que isso daí Some conforme o tempo Não dá nem pra perceber Nem remédio adianta mais É que bom Que não precisou de cirurgia Porque não há muito tempo Que fica E não fica 100% Quem já fez cirurgia Fala que não fica 100% Até não é fácil Pois é Cara Uma pergunta Que eu quero te fazer Lá onde você tá agora Lá eles pagam Em moeda Na Coreia Não sei se é Ien que fala Eu recebo em dólar Recebo em dólar Mas eles tem A moeda deles lá E um won O won que eles falam O won É De um dinheirinho bom Os caras O precinho tá legal E quando que foi assim O primeiro pagamento Que você recebeu Que foi forte Você falou Caraca Isso daqui Isso aqui é pra mim mesmo Tudo isso Cara Acho que cada etapa Da minha vida Foi uma coisa nova Falava Tô recebendo isso Eu falei Eu recebia 600 reais No Rio Branco Jogando profissionalmente Igual você falou As pessoas achavam Que eu tava rico Que eu já podia comprar A casa pra minha mãe Andar de Ferrari Não é bem assim Futebol Então Eu recebia 600 Aí o cara Falei Agora você vai receber mil Pra mim já tava De 600 pra mil Falei beleza Agora vamos atrás de mais E assim Gradativamente Foi indo Dei beleza Fui pro Cascavel Recebi mais Falei Opa coisa linda E só agradecendo E minha família Sempre agradecendo Porque a gente começou De baixa Então o que vem É lucro O que vem é lucro Graças a Deus A gente tá A gente tá Conseguindo viver legal E Pra mais Vamos mais Igual eu falo Tá bom Tá Mas dá pra ir Dá pra buscar mais E não dá pra parar Poxa Que da hora Que top né mano Não tem nem Não sei nem O que você sente Assim cara Saber o filme Que passa tua cabeça Você Saindo ali de Pinhais Sem intenção De ser jogador Jogando ali Alguém te enxergou ali E foi indo Passando dificuldade Agora você tá lá Do outro lado Jogando E passamos dificuldade Principalmente com Empresários Essas coisas Foi Muito perrengue Ah perrengue Perrengue Que isso Tem muito sem vergonha Nessa área Bastante Graças a Deus Agora acertamos Acertamos Estamos com dois anos Com os guerreirinhos aí E vamos embora Só sucesso Tá dando certo Vamos ver Que bom né mano Que continua assim né Fica de motivação né Thiago Porque Muitas das vezes A gente vê o pessoal falando Ah pessoal Tem que estar em São Paulo Tem que estar no Rio Mano Parceiro de Pinhais Tá no mundo Jogando bola E tal Então Independente De onde você é Eu acho que Se você trabalhar Tiver Dedicação Esforço Chega né mano Tem que correr atrás Não dá pra você querer A parada ali Ficar parado No São Paulo Vendo e falando mal E aproveitar as oportunidades Porque querendo ou não As vezes a gente faz A gente reclama E eu não recebi oportunidade Tá ligado As vezes a oportunidade Passa nessa frente A gente nem vê Entendeu A gente tem que estar alerta A tudo Tenta tudo E igual eu digo É em qualquer profissão E as vezes é no mesmo detalhe Camino que você faz a diferença Que pode mudar lá na frente Na tua vida Tá ligado É são escolhas né mano Escolhas Escolhas Tá ligado Então acho que É fundamental Essa parte de De aproveitar Porque as vezes Muitos jogadores Já vir Tendo oportunidade Várias vezes E não aproveitando Achando que sempre vai vir mais E uma hora acaba Uma hora acaba Opa não vou esperar Passou dois anos E nada ainda E futebol cobra né cara Futebol cobra Passa rápido Futebol né Por isso tem que abraçar logo Abraçar Deixa soltar Não é uma carreira assim Que tipo O cara passa Muitos anos Jogando bola É um tempo né É o tempo Que o teu corpo Vai estar respondendo Aquilo ali né mano Exato Exato É curto né Curto Querendo ou não é curto Só que o benefício Que ele te dá Também É grande É como você falou Você tem que aproveitar É grande Exato Você abre a mão De quantas vezes Eu lá concentrado Me quebrando lá E os caras Mandando foto Vídeo Carnaval Rolê Rolôzinho Tá ligado Se eu falar que eu não gosto Tô mentindo mano É um negócio estigante Só que são coisas Que eu tenho que abrir a mão Abrir certas coisas Pra Entendeu Minha família Minha esposa Teve que abrir mão Abrir mão do sonho dela Pra correr junto com o meu Então às vezes A gente tem que abrir Mão de certas coisas Pra poder colher lá na frente E outra É curto o período mano Trinta e poucos anos Eu posso estar rico Posso estar com a minha vida estabilizada Meu filho estabilizado Minha família estabilizada Entendeu Então é uma carreira Que Que te dá um benefício bom Mas também é curto Você tem que aproveitar Tem que saber investir também Lina No momento que você tá ativo Exato Saber aproveitar Agora Desculpa te cortar Agora é a hora do momento mano Você acha que a base Tua esposa Tua família Foi diferencial Na tua carreira Pra você tá onde você tá hoje? Com certeza mano Com certeza Lógico Teve meu mérito também Igual eu falei Sim com certeza Teve minha correria Mas 100% mano 100% Eu acho que Minha esposa A partir do momento Que eu tive meu filho também Meu primeiro filho As coisas Eu comecei a ver de outra forma Você começa a focar só nele Tanto que ele ia largar Minha carreira né mano Mas eu acho que isso é fundamental Acho que ajuda Lógico Não precisa o cara casar Pra Pra virar um grande jogador E não Mas eu acho que Ajuda mano Ajuda pra caramba E me ajudou né Me ajudou Tá então assim Você veio de Pinhais E qual o bairro de Pinhais Que você Eu sou ali da Vila Tarumã ali Vila Tarumã Vila Tarumã E você conhece então A maioria da Piazada Que joga um futebol Ainda ali A galera ainda Continua jogando Ainda lá no pole Conheço Geral Os das antigas Ali a gente conhece Quem que é o mais Embaçado ali De jogar ali Da Piazada ali Cara A gente Ó A extensão aí Que agora vai falar Teve épocas E épocas ali Na nossa vida Ali onde a gente mora A gente sempre conversa A gente tá num rolezinho Assim de churrasco A gente sempre conversa E teve épocas Na época do meu irmão Ali tinha bastante Tinha quem? Tinha o Topeira Que era bom jogador Tinha meu irmão Gássio Tinha o Tinha o Fano Alto jogador na época dele Na idade dele Aí na minha também mano Eu sou mais novo né Tinha eu Alisson Fernando Lelo Tinha vários mano Vários O Lucas Aí vinha os Piares Da Vargem Grande No Piaz Ele sempre teve jogadores Molecada boa mano Só igual eu falo Aí oportunidades né Eu fui sortudo O cara me viu Me deu oportunidade Eu abracei Teve gente que teve Não aproveitou né Mas ali passou muito Os Moleque bom né Nossa Tinha um time ali Que era Santástico Não sei se era Santástico Santástico Eu joguei contra Era do time do Veisópolis Eu vi uma vez Que eu tava lá no No Corinthians lá E eu vi que vocês Tavam jogando Acho que tava você O Lelo Acho que o Luan O Piazado lá Eu falei caramba O cara Ah nesse dia Nós jogavam Era o Santos Piaez Do Goiás Exatamente Eu até comentei Com o Felipe Hoje ele falou assim Pô O Bernardo joga pra caralho Você já viu o jogado Eu falei já Eu tava lá no Corinthians Mas veio como que é Eu falei Pô o cara tá aqui Aqui atrás Depende se você ver O cara já tá lá na frente O cara já tá ali Depende se o cara já fez um gol Depende se o cara tá ali de novo Eu falei pô Era época boa hein Era que a gente jogava footset Brincava Porque não tinha calendário No clube né Ah ficar em casa Bobeira Parado Ah vamos lá brincar E os campeonatinhos Pegavam preço né Ah você jogava Pegava preço cara Meu Deus do céu Ali você não Quando tinha as final Era louco né Era bom demais Nossa era bom demais Agora era louco né Ainda é ainda Bom demais Agora a gente foi No projeto que eu faço parte Do meu TV da Varja A gente faz transmissão ali do 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 futebol de Varja ali De Pinhais Os amadores A gente tava transmitindo ali agora A Copa Pinhais de Futsal Tanto que o Lelo chegou Bom O time do Lelo O time da Vila foi pra final Cara do céu Teve uma hora que pegou preço Lá na torcida Lá do Taromã Pro jogador Os caras lá do Piracuara Fora campeão né Tem uns caras ali Que bagunça bem ali Bom Tem jogador bom ali Cara então Assim A gente tá Quase indo pro nosso Final aqui Do nosso podcast Queria ver com você Assim O que que Qual que é um sonho Que você tem Pra realizar Assim Que você tem Na tua cabeça Fala Não Quero realizar Esse sonho Aqui Daí eu tô Cara Falar a verdade Pra você Eu nunca parei Pra pensar Assim É Meu próximo sonho Lógico A gente tem metas De vida né Não chega a ser sonho Tem minha meta De ter minha casa Do sonho Minha esposa Minha casa Do sonho Mas acho que Sonho pessoalmente Assim Acho que eu já tô realizado Você tá vivendo O seu sonho Tô vivendo Tô vivendo Meu sonho Virei jogador de futebol Tô dando Tô dando Uma qualidade de vida Pro meu filho Que eu planejei Na minha mente Era uma coisa Que eu queria ter Meu filho estudando inglês Hoje meu filho consegue Falar inglês Minha filha Minha filha Ó viu Revelação hein Revelação hein Revelação Exclusivo Vai ter uma menina Tá vindo mais uma Vou ter que tentar Fazer uma menininha Hoje 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 Você tem dois moleques Eu tenho dois moleques Eu quero ter uma menina Aí Chegou o momento E chegou Só que ela tá Não é o momento Aí viu Eu tô proporcionando Coisas pra minha família Que Tipo É Um pai de família Sempre quis dar pra sua família E eu tô dando Tá ligado E é uma coisa que eu me planejei E tô realizando Questão de dinheiro Vai vir Vai vir naturalmente Tá ligado Seu trabalho Vai vir Normal Eu acho que Esses objetivos de sonho Meu filho falando inglês É A gente morando num país tranquilo Sem cobrança Eu podendo tá focado Só do meu trabalho Vivendo uma qualidade de vida Num país de primeiro mundo Entendeu É Acho que é Isso daí Já basta pra mim Tá ligado É querendo ou não né Thiago Se parar pra ver Tipo O cara sonhava em ser jogador O cara tá jogando Vivendo do sonho Tá ligado Proporcionando bagulho pra família Então É um sonho diariamente Tá ligado É um bagulho que já tá realizado Tá ligado Se eu falar pra você Mano Ah não Tem outro sonho De ter uma Ferrar Já é mais desejo Que sonho Tá ligado Então acho que eu Se igual eu falei Se eu parar de jogar bola agora Meu filho tá bem encaminhado Pra estudar numa boa aula Meus dois filhos E fome a gente não passa né amor A gente já consegue viver Viver bem graças a Deus É igual você falou Você já tá no caminho né Então é sempre mais né Igual você falou né Com certeza Devagarzinho Degrau Degrau Você vai chegar O trabalho não para Cara e assim Você tem Agora que você conhece Já um país Que não é o Brasil Você pretende assim Morar no Brasil ainda Ou você prefere Não Com certeza Brasa é o brasa né Não tem né Brasa é o brasa Eu aproveito esses momentos Por causa da minha família né Cara meus filhos são pequenos Então pra eles Aprender essas culturas Mais tranquila Mais civilizada Vamos dizer assim né Cara Porque o Brasil hoje tá complicado Tá difícil Questão de segurança também né Mas lógico Meu Futuramente Eu pretendo ter uma casa Em Pinhais Ficar ali na região Tranquilo Tá quebrada mesmo né É tranquilo A gente conhece geral ali já né Ficar tranquilo Barrigo gudinho Tomando uma Tomando uma geladinha Tomando uma geladinha Com a filhinha correndo É se precisar de Jâniga Eu vou começar a trabalhar Não tem tempo ruim né E ver com esse papel aí Tá ligado Não tem tempo ruim É Eu falo até pra minha sogra Falar ó Quando eu parar de jogar bola E não tiver rico Tem problema Mas eu vou ficar em casa Não vou trabalhar Quem vai trabalhar é ela Agora é Tá certo Eu vou cuidar das crianças Vai cuidar dos dois Piazinhos e da menininha É Da menininha Exato Mano mas quando você chegou lá Tipo assim Fora a adaptação do futebol Da cidade Pô É outra realidade Foi muito assustador isso pra você Tipo Cara como que isso é diferente Tipo Tá ligado O dia a dia ali Cara eu achei que ia ficar mais surpreso assim Em questão de Pra mim Me virar no país Só que eu Nossa Eu sou tão amensado Que eu levei sorte Que tinha dois brasileiros lá já No clube né Aí os moleques já falam inglês Já E o tradutor do clube Ele só fala inglês Não fala em português Agora que ele tá começando a estudar espanhol Pra poder facilitar Me ajudar E eu tô começando em inglês né Aí Quando eu cheguei Os dois me ajudaram demais mano Aí as coisas foi facilitando Tá ligado Tipo Ah pra comer Já como legal Aí tipo Ah as pessoas vêm falar comigo Tipo entrevista Ou queria saber alguma coisa Eles me ajudavam muito mano Sempre tava me ajudando Aí eu fui pegando Do macete né Já sei que eu tenho que fazer isso No restaurante Já sei como pedir as coisas Pros caras no clube Aí eu já fui Aprendendo com os caras né Mas no começo Se eu não tivesse eles Eu acho que ia ser Minha adaptação Ia ser um pouco mais difícil Eu ia me adaptar mano Alô Vim lá de baixo A gente Se vira né Agora pode fazer o frio que for né É Mas você consegue sair lá Comer um rango da hora Tipo assim Desenvolando já Tranquilo Um cachorro de raça assim Não Um pitbullzinho Agrelha Agrelha Aquele pique né É Você tá ligado Tá maluco Pô mas lá a comida é muito Diferente demais Assim a comida de lá Tempero lá é diferente né É É apimentado Bem apimentado Nossa Sério os caras gostam de pimenta lá Bem Nossa os caras amam Mas não tem arroz e feijão Que tem aqui Não tem arroz deles Mas é arroz deles né É outro Bem papo Aqueles de sushi lá Que vocês comem Bem papo Ah o feijão A gente tem que Tem que importar né Tem que mandar Com compra Os caras mandam Manda trazer Ah todo esse rolê aí É Com o feijãozinho Tem lá Tem lá macarrão Só que aquele macarrão de arroz Os caras falam deles Eles comem muito legume né mano Aham Legume Sopa Mas tem churrasquinho também Tipo deles Mas tem É carne É bom É bom Só carne Filé né O país em si deles Não fabrica carne né Que não tem espaço Pra ter fazenda Sítio Desportado Desportado Caramba Aí vem carne só boa né Mas a cerveja é boa Não sei É Eu bebi agora lá Eu bebi uma Só a Cass Não Porque eu fiquei O ano inteiro sem beber lá né Quando tava em O ano inteiro Não bebi mano Não porque o clube Não permite ou porque eu sei mesmo Não mano Vamos preservar O clube O clube é liberal mano Você faz o que você quiser Você tem que mostrar Resultado dentro de campo Mas foi um objetivo Que eu falei na minha vida Não mano Eu vou pra lá Eu vou ficar assim Um ano inteiro sem beber Isso que eu gosto né mano Então ó Nunca depende do bagulho né mano É um negócio que me fez falta Se hoje eu bebo É porque eu gosto mesmo Mas não é um negócio que Nossa Se eu ficar sem Vai fazer falta Nossa é Entendeu Aí eu fiquei época de De campeonato Desde a pré-temporada Até o término do campeonato Eu fiquei sem E você meteu o gol Nesse time já? Fiz Fiz um gol mano né Fiz um gol Fiz um gol Falei Manda um mensagem Para os caras Eu falei Não passa em branco Era para ter mais Mas A gente tem que aprender Um pouco essa parte De finalização O pai só sabe correr Porque finalização Mas tá bom Corre hein Cara Tá bom Mano Mas assim A questão Como que é a tua rotina Hoje lá Com a tua família Como que funciona Tipo hoje tem jogo Hoje tem treino Hoje estou de folga Como é que se divide Essa Cara A rotina de família Eu acho que É corridinha Corridinha Não é tão fácil Assim Às vezes eu passo mais No clube Do que Com a família Do que com eles É Que daí eu tenho que concentrar Às vezes a gente viaja Dois dias antes Aí fica A maior parte Do tempo No CT E só volta pra casa Praticamente pra almoçar Pra jantar E E dormir Aí é bastante corrida Mas Folguinha Assim a gente sempre Tá passeando Aproveitando a família Assim Pra Pra tentar Recuperar Esse tempo perdido Dá um rolezinho É assim E é bem tranquilo Lá é uma folga na semana? Depende Depende Às vezes Tipo para Essas data FIFA E os caras dão 3 dias de folga Os caras não gostam muito Do empreendedor físico O Guilherme Rondon Que é o empreendedor físico lá Não gostava muito De dar Folga muito longa Porque Senão perde muito Né cara Aí pega umas molecadinhas Também que gosta De um De um Danone Aí os caras Perdem Tá ligado? Aí os caras dão 3 dias Dois dias pra você viajar Pra você aproveitar um pouco Também né Descansar né cara E lá tem uns lugares Lugares legais assim Pra você sair? Tem Ponto turístico lá Tem shopping Essas paradas lá Tem 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 tudo Isso é louco né Deve ser Surreal né É país de primeiro mundo né Tecnologia é avançada demais Aí que você vê que o Brasil Tá meio atrasado Mas Fazer o que né Um dia Um dia não chega né Mano E sua entrevista Já deu Como que foi Tipo Daí em primeira entrevista lá Sua volta A entrevista é portuguesão mesmo Os caras perguntam Em coreano Aí o tradutor Passa pra mim Eu respondo E ele passa pro Aí fica nessa né E tem aquele Como é que é Ah pô Lutamos aí Conseguimos os nossos três pontos Fala Isso aqui Normal Normal Não muda nada a entrevista Aquele basicão simples né Agradecer a Deus Pelos três pontos Agradecer os meus três pontos aí Minha família Um abraço aí Um abraço aí Obrigado Eu mesmo Eu não consigo muito Picar de Tem cara que é culto né Ah não sei o que lá E falar Tem que fazer Agradecer pelo jogo E vambora pra próxima né Mano E você é mais Tipo Mais timidão Mais fechadão Ou você é pai da resenha Falador Como é que é assim Ah cara Até eu conhecer o ambiente Assim O pessoal Eu sou mais tranquilo né Fico mais quietão Prefiro analisar bem Assim o perfil de casa Guerreirinho Pra você poder chegar Ter uma resenha né Porque não adianta A mesma resenha com você Não vai ficar dele Aí você tem que saber Onde você vai Vai chegar pra conversar né No começo Mas eu gosto da resenha Assim e tal Depois que você conhece o pessoal Vai embora Vai embora Vai que vai Então você tá aproveitando bastante Aqui agora Que você tá no Brasil Aqui Que é piazada lá Porque Aqui a gente tá Resenha forte Resenha forte Churrasto do dia Não Não, não, não Dá pra Ainda mais agora É o calizão né Cara Ah tem que dar uma Cuidada né Os planos mudaram Um pouco né Mas estamos aproveitando Legal Cara eu quero Aproveitar Senão eu vou esquecer Aqui ó Eu conheci um mano Lá de Paranaguá Lá Essa semana aí Ele falou pra me mandar Um salve pra ele Cara Vou mandar aqui Um abraço Para os caminhoneiros Lá da Copa Nexus De Paranaguá A pedido do Jardel Então um abraço Tá dado aí Jardel e companhia Tamo junto Obrigado por estar acompanhando Sinto esse abraçado Pelo Thiagão Lá ele né Lá ele Lá ele Mas é isso né Felipão Estamos indo aí Para o nosso Final da nossa resenha Você vê Mas nós começamos a bater papo A hora vou né mano A hora vou É só ter uma resenha Mostra que o tempo é assim Cara então Vamos fazer Uma jogada aqui Vamos fazer Eu vou fazer umas perguntas Para você No bate pronto Assim Faz uma pergunta Você já Tá ligado De frente com o Gabi Esse pique agora De frente com o Thiago Ah tá Tá a loirinha Tá a loirinha Platinado Meu pai deve estar odiando Thiago Pro Thiago Meu pai fala Que que você faz isso No cabelo cara Pior que Tô quase pintando de preto Mas enfim Vamos lá então O mundo precisa de Paz Cara se você tivesse Um super poder Qual o problema Você resolveria no mundo A fome Qual foi o dia mais feliz Da sua vida Nascimento dos meus filhos Massa mano E o mais triste Até o momento É A morte do Pai do meu amigo Caramba Cara A última aqui Era um sonho Você já falou Já que você tá vivendo Sonho Então eu deixei Essas três perguntas Rápidas aí Acho que não tem mais Alguma outra pergunta Assim É cara Tipo assim A vida do jogador É muito sinistra Dá pra gente ver Questão de treinamento De correria De adaptação Então é igual A gente tava trocando Uma ideia aqui O cara tá vivendo Um sonho Tá ligado Então tipo assim Agora é É almejar mais Não quero mais isso Mais aquilo Mas tipo Imagine você viver Do bagulho que você sempre sonhou Tá ligado Prover pra tua família Tá ligado Ter uma condição Igual você falou Não precisa ficar rico Pá mano Mas tem uma condição legal Tá ligado Viver de uma parada Que você curte E o dinheiro é consequência Tá ligado Então acho que Tá sensacional É muita gente que tenta E poucos que conseguem Que chegam Pô Cara você é um privilegiado É um privilegiado É um privilegiado Porque tanto moleque bom A gente que tá envolvido nos meios Cara Tanto cara bom É como você falou Olha o Tiagão Não deu certo Agora não adianta mais E não tem uma oportunidade Ou as vezes não corre Ou as vezes desiste Porque você tá ligado Que não é fácil Exato Então é muito mais que isso Não cara Deve ser demais Você poder proporcionar Que nem você falou Aí pros teus filhos Pra você poder Não tem que ficar contando Ali né Então acho que isso É o mais importante Acho que você Igual você falou Proporcionar Coisas pra quem você ama E planejar E quem não planeja Futuramente né Quem nunca planejou Ah eu quero dar uma casa Pra minha mãe Quero Quero comprar um carro Pra mim A gente se planeja né E você vê Esses objetivos Sendo cumpridos Assim A gente A gente fica realizado Que top cara Pô da hora hein cara Pô o cara De pinhar Não Por isso que eu falei Não desista dos seus sonhos É isso Você também pode conseguir Só que tem que ter trabalho duro né É pegado É O pessoal pensa que é só Ah jogador É jogador Não é só jogar não Pra fazer um treino Não esse dia a gente foi fazer um treino de boxe né Tiago Tava parado Porque você vê os caras Ah mas os caras lutam Não sei o que Mano a gente foi fazer um treino Sem mancada Dez minutos a gente tava Pegado Destruído Cara Destruído Tá ligado Você tava Ah você também tava Sabe que eu também tava lá Tava morrendo Fraco já Mas assim É uma vida de dedicação É uma escura né Com certeza Nada é fácil nessa vida né Exatamente Ainda mais nessa profissão né Que é tão almejado por todos né Esse aí né Felipão O que você tem ainda pra Pra falar A gente tá indo pro final né Como eu já disse E trocamos essa ideia Mostra aí hoje com o Berdan Cara Eu queria primeiramente agradecer você mano A gente sabe que Gosto que você falou Você tá de lesão Tem a sua agenda Tem seus compromissos Né Então pô De você tá aqui Poder trocar essa ideia com a gente Passar o teu conhecimento A tua experiência de vida Pra galera que tá nos acompanhando É uma bagulha que não tem preço sabe Então a gente de coração É mano Quer te agradecer Desejar aí todo o sucesso do mundo Que se brilhe Ainda mais tá ligado E se Deus quiser né Tiagão Futuramente o brabo aí no furacão Imagina Junto com o Fernandinho Ai 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 Fernandinho e o Berdan da meia Nossa Nossa Não perdi um jogo do Do Atlético Você tá maluco Bom então eu quero fazer Meu agradecimento também aqui cara Valeu mesmo você ter comparecido aqui Pô Foi muito da hora aqui Nosso bate-papo aqui E o cara é da nossa vila né mano De Pinhais Você é louco Eu lembro cara Eu joguei acho que umas duas vezes Contra o time que você jogava lá Vivo você jogando ali E saber que uma pessoa aqui Nossa De onde a gente mora ali Nosso meio né Conseguiu ali Realizar o sonho ali né cara Pô Acho que é o sentimento Que toda a galera ali Queria e tá se vendo em você Assim Jogando tipo Fora do Brasil Fazendo gol em clássico Pô A galera ali De Pinhais Eu acho que olha você e fala Pô caraca mano O Berdan morava aqui O cara tá lá na Coreia Joguei com o cara né mano Pô joguei com o cara Agora o cara tá lá Que da hora mano Pô isso aí deve ser Foda demais né cara Eu que agradeço a vocês E pelo convite É Desculpa pela demora E pelo corrida Era pra gente vir do lance Mas eu que agradeço E pelo convite Desejo também todo sucesso Pra vocês Igual a gente tava conversando aqui No começo Não é fácil Mas vocês estão no caminho certo aí Estão com baita trabalho aí Nas mãos E do jeito que vocês são a resenha Eu tenho certeza que As coisas vão fluir bem Os mais três pontos Vai vir né Tiagão Os mais três pontos Vai vir né pai Daquele modelo né Irmão Pra Acho que eu vou falar Pra falar Queria agradecer o pessoal Que assistiu a gente até agora Nesse novo formato de podcast Eu e o Tiagão Aqui lado a lado Se inscrevam no nosso canal Acessem as nossas redes sociais Tá tendo conteúdo Diariamente lá pra vocês Então assim Dá aquela moralzinha Pra gente lá Tá ligado? Vamos fortalecer a gente Antes de finalizar Felipe Quero que o Sócia do Berdan Sócia é essa Só tem sócia no zolê Chega aqui do lado Do irmão ali mano Só pra galera ver ele Mas é boleiro É boleiro Olha lá Cadê o Quarta pra 18 Vai aparecer o homem ali Vai cortar lá Olha lá Olha o homem lá Olha lá Dá um salve Ixi qual que o Berdan agora? Seria dois o Berdan Rapaz Não mas é isso aí Então rapaziada Obrigado pela presença E vocês Obrigado pela Pela sua presença Que também Valeu Berdan Tamo junto Esse aí né Felipão Até a próxima Vamos aproveitar a presença do homem Falar pra ele mandar um salve Mano O cara que Molecote lá Que tá pensando em ser jogador Que tudo é mil maravilhas Que você mande um salve Pra ele ler Como é que é essa Essa correria diária Cara Que nunca desista né A gente sabe que vai ter Obstáculos difíceis Pela frente Mas igual a gente falou Nada é fácil nessa vida Se fosse fácil Todo mundo era jogador O jeito é foco Psicológico Mental forte E ir pra cima Pra cima Se é sonho mesmo Já falo É sonho né Então você tem que correr atrás Até Até o último suspiro Tem que correr atrás Você é louco É isso aí Esse é o O Berdan De Pinhais Para o mundo Pro mundo né Obrigado Tamo junto Valeu rapaziada Acompanha a gente no Youtube Tiktok Instagram Que a gente tá postando lá diariamente pra vocês Beleza Até a próxima semana Tamo junto Tamo junto Aquele abraço Um abraço Um abraço Tiktok Tiktok